Música Bom dia meus fãs do Youtube Voltei para trabalhar Até porque Esse sábado e domingo A Alexandrina não fez nada Estava curtindo Preguiça Mas agora Vou fazer um cuscuz Que a Lúcia de Cosnópolis Né, Valdomiro? A Lúcia de Cosnópolis Lúcia, bom dia Lúcia de Cosnópolis Lúcia, adoro você Que Deus te abençoe Muito, muito E agora Eu vou fazer o cuscuz que você me ensinou Lúcia Então tá, quais são os ingredientes? Os ingredientes são o coco que eu vou ralar Que eu vou ralar coco de verdade Tá aqui o coco Sim Vou pôr um pouco de açúcar Sim E a puba A farinha de puba Que a Lúcia trouxe Puba É Ó Então tá Então eu vou tá ralando o coco agora E aqui ó E pra quem não sabe Dentro do cuscuzero tem água Um pouco de água Não pode ser até aqui em cima Só pode ter a cinturinha do cuscuzero Entendeu? Ó Beleza? Você não fermenta muito Não Senão a água sobe E o cuscuz não cozinha Ah A água bobulha E pega no cuscuz e desce tudo Todo cuscuzero tem que ter esse ralinho Ó Ó Pra segurar o cuscuz Pra segurar o cuscuz aqui ó Aqui você põe Aqui tá a quantidade de água E aqui tá o ralinho do cuscuz Certo Valdomiro? Certíssimo Você tá filmando? Claro Então vamos ralar o coco Eu não gosto muito de ralar coco Mas esse daqui tem que ser ralado É Pra ele ficar bem fininho Porque eu vou tá tirando um pouco do leite aqui Entendeu? Mas tem que ser muito fininho assim mesmo, Alexandre? Tem que ser bem fininho O coco tem que tá bem fininho Não pode ser coco grosso Porque senão não dá o leite É o leite dele que você vai botar no cuscuz? Eu vou pôr um pouco do coco ralado Ah tá E depois Quando ele estiver cozinhando Daí eu vou molhar com coco Com leite de coco Ah, entendi Entendeu? Você já tinha feito essa receita, Alexandre? Com farinha de tapioca eu já fiz Ah Com a farinha de tapioca Mas com essa de curva Faz muitos anos que eu fiz Aí agora a Lúcia trouxe a tapioca É a curva A farinha de curva que eu vou fazer Ah tá Ah, então você já tinha feito já há muito tempo Eu já E quando eu morava na Bahia É E fica bom mesmo, Lúcia? Fica Fica uma delícia É Depois você vai comendo Mas como a gente não tem pressa Vamos ralar o coco O sabor desse coco ralado É melhor do que eu de garrafa Ah é, né? É, por isso que eu estou fazendo com isso daqui É, hoje está fresquinho, né? Para ralar coco, né? Hoje está fresquinho para ralar coco Olha Que lindo Ralar coco dá trabalho E às vezes corta os dedinhos da gente ainda Se bobear, corta mel, né? Aí você chora, né? Aí eu choro Se cortar meu dedinho eu choro Aí sai, faz igual o cocada, né? Uau Não, de primeiro, quando eu era menor Eu ia ralar coco A dona minha colocada eu para ralar coco Eu cortava todos os meus dedos É? Chegava, saia até sangue no meio do coco Mas você é meio estúpida para ralar coco, então? Porque tem que ralar com jeito para não ralar a mão, é? Não era um coco só, Valmir Era muito coco Ah, então você ralava depressa porque tinha muito coco para ralar Eu ralava depressa porque tinha... Era muito coco, entendeu? Agora eu vou tirar um pouco aqui, ó Ah, isso aí é para quê? Para tirar o leite Para colocar por cima Tá, mas aí você coloca água? Eu coloco um pouco de água morna Ah, daí você torce ele? Uhum Uhum Aqui, ó Aqui eu vou deixar aqui Ele vai ficar uma delícia aqui com as coisas, ó Vendo, ó Olha aí Olha, dá trabalho, mas olha como que fica, ó Que delícia Bonito Aqui é o coco Já raladinho É, já raladinho A Alexandre Zina ralou Agora aqui, ó Eu vou pôr essa farinha Certo Entendeu? Ah, junto com um pouco de coco É Ralado Isso Dá E quanto E quanto Dessa farinha de pulba tem aí, né? É farinha de pulba que fala, né? É farinha de pulba Ah, tá Ah, devia ter um Porque esse aqui é um Eu não me disse Se aqui é um quilo Devia ter um meio quilo aqui, Valdunida Meio quilo? É Não, acho que tem umas 800 gramas aí É? É Eu acho que é umas 800 gramas A embalagem é essa, gente Se vocês procurarem no supermercado Vocês vão achar Hum Entendeu? Ixi, vai dar muito cuscuz, Valdunida Não vai caber na cuscuzera Faz em duas vezes, ó É Duas vezes sem acréscimo Sem acréscimo, essa é boa Eu vou tá pondo uma pitadinha de sal Ó, uma pitadinha de sal É Bem pouquinho É É pra não sentir o sal mesmo É, pra não sentir o sal E que a Alexandrina não tá podendo comer muito sal Hum Porque tá enchendo os pezinhos dela Hum É, tu sabe que era outra coisa que tava enchendo o pé seu, né? Não, é sal Deve ser o sal, né? Eu pensei que você tava indo muito ali no Kiko Eu? Deus que me livre, né? Valdunida Olha pra minha cara Ai, que horror Eu tô desmascando aqui uns bolinhos que tem Aí eu vou tá pondo um pouco Uma xícara de açúcar Ah, uma xícara de açúcar Achei que é de cafezito, né? É, de cafezito de açúcar Certo Que eu gosto de cuscuz doce Bem pequenininha É, eu gosto de cuscuz doce Ah, você gosta de cuscuz? Ah, é meio adocicado Esse daqui é adocicado, eu gosto Ah Uhum Entendeu? Legal Eu também acho mais gostoso Ele meio adocicado É? É Também é que eu gosto Vou experimentar, viu, gente? Hum Ficou bom Tá bom E açúcar e sal tá bom E açúcar e sal tá bom Você quer experimentar? Não, não Agora não Depois de pronto eu experimento Tá, agora você já vai colocar na cuscuzera É, eu vou colocar na cuscuzera O que você colocou, Alexandre, pra amedecer mesmo? Não, pra amedecer não coloca nada Ah, não? Depois é que eu vou colocar o leite de coco Um pouco em cima Ah, entendeu Entendeu? Entendeu? Uhum Tá filmando? Claro Ah, você já colocou a água então? Já Tá Eu mostrei pra você colocar Tá, a água dentro do que você quiser É Não, é que tem pra A pessoa saber Às vezes esquece É, não Eu já coloquei a água É, Alexandre, eu acho que tem que tirar duas vezes Não, não vai Por sorte minha Vai dar conta certa Valdir mesmo Será? É Eu acho que tem muito cuscuzinho Eu acho que tem muito cuscuzinho Não Não, não tem Eu vou fazer o jeito de fazer Por tudo aqui Olha Como é que faz Aqui você tem que deixar esse coisinho aqui Livre Livre, ó Ó o pega O pegazinho, né É Aqui, ó Como é que a Alexandrina vai fazer Mas esse cuscuz Ele não tem tanto, Alexandrina Ele tem Ó Aqui Na Bahia As baianas As baianas de Salvador Eles Elas fazem Esse cuscuz pra vender lá na rua Ah, é? É Esse cuscuz aqui Vende assim na bancada Na rua Que elas vendem Tapioca de manhã cedo Arroz doce E vende isso aqui Hum O cuscuz Baiana Isso aqui é o cuscuz baiano Direto da Bahia Certo Entendeu? Mas a Lúcia Ela não é Ela não é baiana Ela é japonesa E uma baiana Ensinou pra ela Esse cuscuz aqui Lúcia Uma baiana ensinou pra ela E ela ensinou uma baiana E ela voltou a ensinar outra baiana Ha, ha, ha Bom, você já sabia já Só que faz sentido Eu já sabia Só pra Só que Esse modelo assim Desse outro Não, eu não tinha a Puba Ah, entendi Eu não tinha a Puba Aí que a Lúcia trouxe a Puba Entendeu? Olha aqui, Valdumiro Como que faz pra tirar Na hora que eu for tirar ele Só puxar ele Inteirinho, ó Só puxar aqui, ó Tá vendo? Esse ferrolhozinho aí Esse ferrolhozinho aqui Quem for fazer ele Daí dá pra fazer assim, ó Aqui você pega Puxa pra cima E os cuscuzes vai estar saindo Certo? Tá legal Aqui, deixa eu falar Aqui é pra todas as baianas de Salvador Do mundo inteiro Olha, as baianas Eu tô fazendo cuscuzes Eu sou baiana E tô fazendo cuscuzes da Bahia E a Lúcia de Cosnopoli trouxe Lúcia, mais uma vez Muito obrigada por essa receita E que Deus abençoe a você Hoje e sempre Lúcia Tá aqui, ó Então vamos lá Agora eu vou pôr no fogo pra cozinhar Certo Certo? E ele fica quanto tempo aí, Alexandrina? Até ficar pronto Sim, mas é Ah, tá, é É olho nu, então É Mas qual que é a reação que você sabe? Então, ele vai ficar aqui assim Todo cozinhadinho, todo grudado Ah, você experimenta assim em cima? É, eu experimento Ah, você vai experimentando pra ver quando ele tá molhinho É É Você filmou bem aqui o buraquinho dele, né? Que coisa mais linda tá, ó Aham Ó Agora aqui Eu vou pôr um pouco de coco aqui por cima, certo? Ah, vai só pôr um pouco de coco em cima É, aqui Bem pouquinho Dentro do coco É pra grudar e ficar, ó Mas esse tipo de cuscuz eu nunca vi, não? Você nunca comeu? Não É porque você não é baiano, Valdomiro Não Você é tal bateinho Aqui é coisa da Bahia, Valdomiro Entendeu? Isso aqui é o cuscuz da Alexandrina Cuscuz da Alexandrina Agora aqui eu vou Espera aí que eu vou separar um pouco desse coco É porque ele tá muito pra tirar o leite Então é um pouquinho direito só tira É, só um pouquinho Só pra pôr em cima Olha aqui o tanto de água que morna Ah, então você tira o leite dele na água morna? É, na água morna Ele sai mais Ai, meu Deus Aqui eu vou tampar Ou aquela tampa pra tampar Tá legal Mas você não tem a tampa dele não? Tem, mas deve estar lá embaixo já Aqui, ó Aí na hora que eu for pôr o leite de coco Tá, mas você vai colocar o leite ali Ele vai descer Não, quando ele cozinhar De junto pra água Quando ele cozinhar Ele já vai descendo aqui Ele já vai grudando assim Que ele fica tipo um grude Isso aí Entendeu? E ele já vai baixando um pouquinho Certo? Tá legal Ai, ó, entendeu Entendeu? Uhum Ou você quer que eu desenhe? Não precisa desenhar não Você entendeu? Ou você quer que eu desenhe? Não, não precisa não Aqui, ó Aqui a água Aqui você põe um pouquinho de água Pra fazer o leite Certo? Você não vai ter que dar uma massagem nele, né? Pra soltar o... Eu vou Não, tá Eu vou pôr aqui nessa peneira A minha mão tá limpa, viu? Ó, gente A minha mão está limpíssima Tem certeza que você não tem? Tenho Eu acabei de lavar a minha mão Ela está limpa Limpa, limpa, limpa Igual a sua alma Não sei, né? Eu sei que eu tô limpa Agora a alma sabe Deus E a consciência? A consciência tá limpa também Ah, então tá bom Então tá bom E o importante é isso Aqui, ó Assim que tira o leite de coco Água de coco Água de coco, então Morna Morna, é E agora esse coco você apertou No tempo No tempo que eu Mostre pra cá eu falo Quando eu era pequena Eu não tinha leite de garrafa Era muito difícil achar leite de garrafa Leite de coco de garrafa Isso aí Aí a gente fazia assim E a mesma coisa, Sandrine? É, a mesma coisa Agora aqui eu vou aproveitar Aqui, ó Não vou jogar fora Ah, você aproveita isso aí ainda? É, não pode jogar fora Você aperta ainda aqui Aham Ainda serve pra alguma coisa? Ainda serve Não pode jogar fora não Que tá caro, Valduní Tá caro, pô? Tá muito caro o coco Não dá pra jogar fora Nem o bagaço Nem a casca Tem que comer tudo Aquela casca dura come também? Não Aquela casca dura Dá pra acender fogo É, né? É bom ter um óleo, né? É, que ela tem um óleo Ah, é mesmo, né? Aham E sai um fogo azulzinho, né? É, sai um fogo azulzinho É lindo É E aqui, ó Não pode jogar fora Isso aqui vale dinheiro Isso aqui vale ouro Esse daqui é o melhor, Valduní Porque esse não tem conservante Sim, sim Entendeu? Aham Depois eu vou pôr num saquinho Que eu vou congelar Aham Se congelar e pode usar depois Pode usar muito tempo Não estraga Agora não pode deixar assim Porque estraga Um pouco de bagacinho Não tem problema Não Olha aqui, olha Olha como ele é Tá vendo? Aqui é o leite do coco Aqui pra fazer um peixe É uma delícia Ah, pode colocar isso no peixe? É O arroz também Pode colocar um monte de coisa Quer dizer, é leite de coco É leite de coco É leite de coco Natural Natural Sem conservante Faça em casa esse leite de coco Que vocês vão adorar Não tem agrotóxia Não Também não, né? Agora vamos ver como que tá aqui Olha, Valduní Ele não congelou porque esse fogo é lerto Não Não, mas deixa Não lerto mesmo Não Não gosto Vou tampar Enquanto isso Vamos pros comerciais Ai diz Muaah 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 Oi Voltamos Agora Eu vou tá pondo o leite de coco Certo Isso aqui vai ficar muito bom Isso aqui vai ficar muito bom Eu fui ver Já tinha queimado Só tinha o Tinha derretido o fundo Tava um buraco no cuscuzeiro Ah meu Deus É porque o que faz cozinhar O alumínio derreteu O que faz cozinhar É o vapor da água do fundo do cuscuzeiro Aí queimou e Aí queimou Acabou a água Queimou o fundo do cuscuzeiro Que derreteu Pensa Pensa numa pessoa Que ficou Em tempo de perder a cabeça Perdeu o cuscuzeiro Perdeu o cuscuzeiro Mas a cabeça ficou Que tá aqui ainda Ah menos mal né Vai ficar mais quanto tempo Não Daqui a pouco a gente já vai tirar Daqui a pouco a gente já tá bom Alô Oi Agora vamos Agora eu vou tirar o cuscuço Cuscuze Tá pronto Tá pronto Legal Espero que ele saia Nossa que bonito Uau Mas ainda quero Filma aqui Ficou um pedacinho Ficou um pedacinho aqui Ah não tem problema Não é Um pedacinho sempre fica né Vessandrida Um pedacinho sempre fica grudado Mas eu quero ver se ele tá E a água Ela secou dentro? Não ainda tem um pouquinho Ah bem pouquinho Ficou bom né Cuscuze de pubá Com coco relador Agora aqui ó Nossa ficou um gostinho Gostoso mesmo viu Você fatia ele igual a bolo é? É Não ele é cortado assim mesmo É? É Nossa Tô legal hein Ele ficou É como se fosse um bolo Que tem que fatiar né Aqui ó Olha gente Aqui é o cuscuz De farinha de tapioca Ficou uma delícia Ficou mesmo Docicado Nem muito doce Nem muito salgado né Verdade Ficou muito bom Faça em casa Vocês vão adorar Aquele cuscuz com aquele que milho que você faz Alexandrina Eu não sou muito enxergado não Você sabe isso né É? Ah eu não sou muito enxergado não Mas esse aí eu gostei Gostou? É um e-dia Esse é o melhor Esse é o top Aqui você pode estar também pondo um pouquinho de leite de coco aqui em cima Ah tá Ó Um leitinho extra que fala Tá legal Legal Beleza? Uhum Pra ele ficar mais molhadinho Então daqui a pouco a gente vai pros abraços Vamos Agora Agora Ô Alexandrina Eu já posso dizer pra você que Esse cuscuz de 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 Pumba Com o coco Que eu acabei de experimentar um pouquinho É Ficou nota 10 viu Ah é? É Já pode dar uma nota 10 pra você Ficou muito bom mesmo Então valeu viu Ficou jóia Muito bom Pra tomar no café da manhã né Uhum Legal Ficou uma delícia Então daqui a pouco a gente vai pros abraços Faço em casa e vocês vão adorar Uhum Então daqui a pouco a gente vai pros abraços então né Vamos logo Não É só pra você montar a câmera Pode comer aí Eu espero Enquanto você monta a câmera eu quero te comer Então tá bom Abraço Um abraço Vamos pros comerciais A gente já voltamos pra mandar um abraço pra vocês Mas Todo mundo já se sinta abraçada por Alexandrina Ahhhh Manda aí Pode falar Da onde que é Dona Isete e Elisete de Dom Pedro Olha Dona Isete E Elisete E Elisete Eu recebi esse presente Eu recebi esse presente Gente eu recebi esse presente de Dona Isete E Elisete daqui de São José dos Campos Lá do Dom Pedro De lá do Dom Pedro Elisete e Dona Isete Eu tô agradecendo a vocês Que Deus abençoe a vocês Por esse lindo presente Que vocês trouxeram pra mim Que eu não tava aqui em casa Mas vocês deixaram aqui com o Valdomiro Aí quando vocês quiserem vir aqui Tomar um café Mas a gente Quando vocês quiserem E puderem Vocês voltam aqui Que a gente vai estar esperando Aí você liga antes Que a Alexandrina não vai sair Vai ficar esperando vocês aqui Tá bom? Tô mandando um beijo Um abraço pra vocês Tudo E que Deus abençoe por esse lindo presente Um abraço Pra esse casal maravilhoso De São José dos Campos Um abraço Um abraço a Elisete E a Elisete Obrigado Um abraço pra vocês Vai lá Depois desse Como é que é o nome do negócio? Hã? Como é que é o nome? O Cuscuz Cuscuz Olha lá Deixa eu pegar aqui Farinha de Puba Esse Cuscuz que eu fiz hoje Que ficou uma delícia Esse Cuscuz Olha eu vou mostrar pra vocês Farinha de Puba Farinha de Puba A farinha de Puba Eu vou explicar pra vocês A farinha de Puba A farinha de Puba é da mandioca Serrala a mandioca E deixa uns dias Ela quietinha em um lugar Aí ela vai ficar com esse gostinho Que tá aqui Guarda Ou na geladeira Ou fora da geladeira Um pouquinho Pra ela ficar com esse gostinho Que tá aqui É só É facinho de fazer A farinha de Puba Não é difícil Esse daqui Foi a Lúcia De Cosnópolis Que trouxe pra mim Que Deus te abençoe Lúcia Maravilhosamente Maravilhosamente Porque a Lúcia É uma pessoa Maravilhosa Todos são maravilhosos Incluindo a Lúcia No meio Um abraço Lúcia pra você E pro O marido dela Que é O Rogério Um abraço Pra vocês dois Pra Lúcia E pro Rogério Ó Então vamos lá Então Com os abraços Agora então Bem Deixa eu falar Então o que Essa Essa Cuscuz De farinha de Puba Né É Com o ralado Ficou Nota 10 De novo De novo 10 Bom O mal no mínimo Me deu 10 Até que Ele merece Uma boa Toda recente Você fez Ficou muito boa Tem que falar a verdade Tem que falar Não é puxando o saco Então tá O Dona Isete E a Dona Isete Que a gente acabou De falar Lá do Dom Pedro I Que sempre encontra A gente na feira Lá no Colonial Um abraço Estão de novo Pra você Obrigado Um abraço Pelo presente Da Alexandrina Que você me entregou Pra mim Me entregou pra ela Tá E aqui A Lourdes Do Monte Castelo Perto da Havan Ela morre Lá no Monte Castelo Perto da Havan A Lourdes Lourdes Do Monte Castelo Perto da Havan Lá em Aqui em São José Um abraço Creuza de São Paulo Um abraço Creuza E Lurdinha de A Lurdinha de Monteiro Lobato Aqui em São José dos Campos também Um abraço Pra todos vocês de São José dos Campos Um abraço Um abraço Com o Celso E a Lourdes E a Lourdes Rogério 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 E Nathan De Campinas Eles estiveram aqui em casa No último dia Foi dia 2 Né Lourdes Eles são lá de Campinas Estiveram aqui em casa Roberto Roberto Lá de Campinas, Natan E a mãe dele, que mora lá em Altamira No Pará Ela mora lá e ele mora aqui Em Campinas, porque ele estuda Estiveram aqui em casa Um abraço para vocês três Para o Roberto Roberto e Natan Um abraço E para sua mãe E para Dona Tereza Um abraço Obrigada de vocês terem vindo Que Deus abençoe a vocês Hoje e sempre Maria Tereza Do Piauí Um abraço Esse povo do Piauí Que está sempre ligando para a gente Obrigado André e Dona Silvia Já querem ir Andréa e Dona Silva de Jacareí E a menina é Andréa e Dona Silvia de Jacareí Silvia de Jacareí E o esposo dela Não, não Ah, não? Aí é outro? É Ah, então tá bom Um abraço De Adivani Adivani de Candeia na Bahia Adivani É Adivani mesmo? Adivani 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 De Candeia da Bahia Que me ligou ontem Que me ligou ontem Um abraço Adivani Um abraço Agora a gente não esqueceu de você Tereza Silva de Portugal Tereza Um abraço Tereza de Portugal Um abraço Bom, e aquele pessoal que tiveram ontem aqui A Andréa A Andréa A Dona Zilda A Dona Zilda O Daíro, o esposo dela O Daíro, o esposo dela Giovana de Jacareí Um abraço Pra todos vocês E obrigado Por aquela linda planta Que você me deu Então tá bom Gente Agora eu vou mandar Os meus abraços Que eu mando Sempre, né Valdonis Não pode esquecer Um abraço Pra Odília E o filho dela Que é o André Um abraço E toda a família da Odília Um abraço Pra Creuza De Pindamanha Gaba E o Davi Que é o neto dela Um abraço Um abraço Pra Ana Que Deus te dê A tua saúde Porque ela tá doentinha Um abraço Ana E um beijo Pra toda a sua família Ana E um abraço Pra Pra quem? Pra Ligar Valdonis Sim Deixa eu lembrar Um abraço Pra Helena Da A Helena Da onde? Da Inglaterra Da Inglaterra Um abraço Lena É Ela portuguesa Mas morre em Inglaterra É Um abraço Pra Helena Que Deus te abençoe Lena Deus abençoe A todos vocês Do Youtube Que Deus proteja A cada um de vocês Que Deus proteja Pra mim A nós também E que todo mundo Reze Gente Faz uma corrente Positiva aí Pra eu conseguir Comprar logo A minha chaca Que eu tô esperando Ah meu Deus Tá demorando Hoje tá chovendo Aqui em São José dos Campos Nossa Como eu queria Tá na chacra Lá limpando Capinando Eu queria Tá lá Gente Comendo aquela feijoada Não tá Ó Valdomiro Só pensa em comer Que ô Eu aprendi com você Ele já tá curto E só vem Percupando Um abraço Pro Chica Belha Um abraço Pra Adriana Um abraço Pra filha Da Adriana Que Deus abençoe A todos vocês Chico Um abraço Pra você Chico Meu velho amigo Adriana Minha grande amiga Deus abençoe Minha filha Meu filho maravilhoso Bernardo Bethânia A todos vocês Papai te ama muito Sabe disso Muito Muito Estamos aqui Com braços abertos Que recebemos A paz De vocês Todos Para todos vocês E para Ó Se eu esqueci De algum Vocês me perdoem Porque sempre A cabeça Da Alexandrina Mas se sinto abraçado Mas já se sinto Abraçado Por Alexandrina Todos vocês Do Youtube As crianças Os idosos Todos Porque Alexandrina Ah Um abraço Para Para o Marcelo E a Neide Neide Não esquecer De vocês Dessa vez Um abraço Até lá Eu vou lembrar De algum nome Quando eu lembrar Até a Valdomir Esquecer De desligar a câmara Eu estou aqui falando Eu estou aqui falando Porque hoje a Alexandrina Está com a vontade De falar Né Né Valdomir Só sei que está falando Eu estou aqui Para falar para essa matraca Olha o Valdomir Está Sufala Fala E cobe Uma beleza Mas eu como Eu como Tu também não come Não Eu não Comendo Que você Eu não Eu diminui a comida Como eu estou magrinha Está igual eu em fórmula Eu estou em forma O meu corpo De forma 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 Eu vou Tire a câmara Que eu vou filmar Minha planta Ela corre Para ver Um abraço Para vocês Deus abençoe Todo mundo De vocês E vocês Procure torcer Para a gente Para a gente Conseguir Ir para a nossa Chaca Ou alguma Casinha Reza Que aqui Já foi vendido Então a gente Precisa sair Precisa sair Mas o negócio Está devagar Quase parar Eu quero que vocês Rezem Muita energia Positiva Muita energia Para eu mudar Logo Gente Eu quero mudar Daqui Oh Ajuda aí Reza Reza Tchau gente Essa casa Vai cair Eu não quero Que essa casa Cair em cima De mim Hoje aqui Chovendo Eu estou até Com medo dela Reza gente Reza Vamos lá Que eu vou Consumá Vai cair Vamos lá Vai cair Ah Né? Legenda Adriana Zanotto